Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benditações entre as mulheres. Vem de ver o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte amém. Olhe ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Amém.